Nunca, ao contrário do que aconteceu com outras famílias políticas, que até, e isso não foi bom para eles, escalaram, vamos chamar assim, já que eu estou vendo que você tem uma caneca do Fortaleza aí. É, está aqui a caneca. E escalaram o filho para ir para a política. E muitas vezes ele vai, vamos dizer assim, para atender um desejo dos pais, ou só do pai, mas não porque ele tenha vocação, porque ele queira. Meu pai nunca chegou para mim para dizer, nem vá ser médico, nem vá ser político. Eu quero um sucessor, você tem que ser. Meu avô já era político, meu bisavô já se metia na política. Então nós tínhamos uma linhagem política. Agora, o que eu acho em relação à medicina? Primeiro, o exemplo do pai. Segundo, o meu pai tinha um irmão mais velho, Jonas. Ele era um tipo meio aventureiro e tal. Então, um tempo, ele se largou para a Amazônia, para morar no Amapá. O ciclo da borracha, foi ou não? Não, ali eu acho que era minério, era o manganês. Do Amapá eu só me recordo muito do manganês. Grande mina, tinha lá. O ciclo da borracha era mais para o Acre, né? É, Acre, Rondônia, Amazonas mesmo. E ele, então, foi para lá com a esposa que ele tinha conseguido, conhecido no tempo que ele foi para o Paraná. Ele era realmente um tipo... Lá? Não, antes de ir. Ele foi para o Paraná, meu avô. Então, vá para o Paraná e... Ele foi fazer a vida lá. Lá, o que ele trouxe de volta do Paraná foi uma lituana. Casou com ela, bem jovem, muito jovem. Faleceu agora há pouco tempo, com mais de 100 anos, 103 anos. Foi bem. Então, ele lá construiu família. Construiu, não. Já levou alguns daqui. A filha, a segunda, primeiro, e depois de algum tempo, no Amapá, só tinha até o ginásio. Veio para Fortaleza, entrou na academia da Força Aérea. Depois deixou, não chegou a concluir o curso. Achou que não era para ele e largou. E veio também uma filha, que era a segunda, minha querida prima, nós todos tínhamos como irmã, Ielda. Aí, Ielda veio para fazer aqui o tal curso científico. E ela esteve internada no Colégio da Imaculada e depois morou um tempo na nossa casa, dos meus pais, e entrou na Faculdade de Medicina, passou a morar na casa vizinha nossa, na Bezerra de Menezes, que pertenciam aos meus avós. Moravam em São Gonçalo, mas tinham essa casa aí. E eu gostava muito dela. Tinha um relacionamento muito bom com ela e ela com toda a nossa família, nossa vizinha. E eu acho que talvez isso, em parte, também contribuiu para influenciar a minha opção pela medicina. Não houve pressão dele.